E aí galera, beleza? Diego Chacal com mais um vídeo pra vocês de Rush World Continuando aí nossa mini maratona aí de vídeos Vou continuar aqui, só que eu tive uma ideia diferente aí, vou tentar fazer uma coisa diferente nesse vídeo Como eu tô tendo muita dificuldade de achar alguns tipos de recursos aqui nessa área E lá na área inicial eu tava achando O que que eu vou fazer? Eu coloquei a fogueira aqui na mochila Pra poder não morrer de frio E vou voltando o caminho, já que minha base tá meio que protegida Vou tentar explorar mais, ir mais longe Pra pegar mais recursos aí que eu preciso muito de calcário e pedra Pra poder fazer um alicerce ali novo E ampliar um pouquinho a base pra ter uma defesa um pouco melhor galera Ih cara Puta, que merda mano Ela tá na cola Deixa eu entrar aqui pra tentar desviar dele Aí caraca, buguei aqui dentro Será que ele entra? Logo dois Carai Bem legal esse novo esquema aí de totem Que você tem que tá abastecendo ele pra ele ter validade Gostei bastante Que aí dá Dá chance das bases não ficarem lá morgando Porque ficava muito tempo Uma base às vezes não tinha mais ninguém E ficava lá zoando o mapa Assim melhora Os caras não ficam Vai ficar espalhando tanta base Deu uma brecada nisso Minha opinião Caraca Caraca Vai embora porco Aê Pegar madeira aqui Vamos aí Pegar carne aqui Beleza Coro também Da outra vez eu fiz a base Aqui nessa área Só que lá do outro lado Ali Local bom Pelo menos Era um local bom Não sei agora Com a atualização Beleza Vamos pegar aqui o que der Ah Eu não peguei uma carne Se eu pego uma Antes de fazer uma fogueira Vixe Tá tendo treta ali Deixa eu ficar longe de treta Porque eu ainda não tenho arma Galera Nenhuma arma Vamos ver aí O que eu consigo fazer Por aqui Se eu acho O calcário Galera E a pedra Que eu tanto preciso Deixa eu pegar Vou colocar o tronco Aqui Para eu ter uma noção De quanto eu peguei Vamos colher aqui Joga no lugar do betão Aqui Come Feira da mãe Tem madeira Tem madeira Tem mais madeira Ali Preciso mais do que isso Sua madeira Sua madeira Não vai me salvar Vai me ajudar Mas Que droga Acho que já dá para fazer Também uma botinha Para o player Para o meu player Aqui Meu chave Será que ali é metal Se for É show de bola Pedra ali Metal sempre Dá pedra Junto Se eu não estou sendo Seguido Seis pedras Deixa eu fazer o seguinte Colocar aqui A fogueira Coloca para queimar Beleza Vamos destruir agora Aqui Pega a madeira E já era Vamos seguindo Melhor jeito de fazer Passar o frio É se queimando Bora seguir aqui Mais madeira Que beleza Vai ter mais minério Ali Com isso Já vou poder Dar uma ampliada Legal Aqui Beleza Deixa eu olhar Para lá Antigamente No outro server Tinha bastante calcário Para lá Deixa eu dar uma olhada Eu preciso comer Madeira Aqui Está difícil Achar calcário Beleza Nada de calcário Para cá Deixa eu atravessar Ver se eu acho Tem carvão Ali Carvão É útil Porque eu estou Zerado De carvão Nem para clarear O dia logo Para passar Esse frio Aí dele Beleza Carvão Dá para derreter Mais uns minérios De ferro Para poder fazer Outro andar Vai ser importante Lá fazer um andar A mais Para proteger O totem Mas para proteger No momento Eu preciso de argila Isso que é osso Se eu não achar Calcário E argila Fica complicado Eu preciso de 10 De calcário No mínimo Fui burro Eu não devia ter desmanchado Ali Já tinha um esqueminha Meio que feito E eu desmanchei Foi burrice Minha De madeira Eu estou suave Agora Mas Putz Só madeira Não vai adiantar Vê se eu acho Mais cor Ali Toma Vê que eu consigo Melhorar Nesse episódio Aqui galera Se eu consigo Melhorar O machado Sei lá Se eu não achar A droga Do calcário Alguma coisa Eu vou fazer Tem vários Player Ali Vou sair Fora Antes que A treta Sobe Para mim Também Vem aqui Atrás De calcário Não de treta Treta Vai ser Mais para frente Galera Estou bem No comecinho Ainda Mais para frente Vai ter treta Olha a porra Do calcário Ali Vou me arriscar Está tendo treta Ali Mas vou arriscar Ficar escondido Aqui Vai 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 Aí Nossa Nove de calcário Falta só mais um Mas já ajudou Para caramba Galera Para caramba Mesmo esse calcário Será que é outro ali Estou em dúvida Ali É outro Que sorte Galera Que sorte Mesmo Peguei o que eu queria Vai dar para fazer Aí A base Aí no esquema Peguei Peguei bastante madeira Também Beleza Agora é só Agora é só não morrer Até chegar na base Só não morrer Galera Só não morrer Que dá sucesso Dá sucesso Só não morrer Mais ali Aparentemente Pegar aqui Tomara que Será que é Se for Fechou lindo É Caramba Graças a Deus Aí vários Calcário Apareceu Aí na nossa Frente Preciso de pedra Também Agora para misturar Com o calcário Se tiver Agilha Então Ai Porco Filha da Pega Mais uma Filha da Puta de Porco Veio Não posso Morrer Cadê O porco Sumiu Só foi o jogo Querendo me zoar Eu acho Aê Calcário Argila Show de bola Vai 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 Rapidinho Vai Ficar Show de bola Aqui A base Vai ficar Sensacional Galera Nesse vídeo Já estamos Chegando Já estamos chegando É pra cá Beleza Beleza Vamos comer Vamos comer Isso aqui Rapidinho Senão vai morrer De fome Não é legal Beleza Agora Joga o ambar Pra cá Joga o minério De ferro Pra cá Falei Materiais Vamos precisar Fazer bastante madeira Ficou aqui Madeira Agora betão Pedra Fazer quatro Show de bola Sucesso Aqui Fazer a fogueira Aqui Rapidinho Fazer Aqui Não Aqui Não Aqui Caralho Acender Beleza Show de bola Beleza Agora Pra construir Põe mais um Aqui Outro aqui Na frente Peraí Beleza E outro Aqui Beleza Agora Paredes de madeira Fecha 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 Beleza Fecha 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 Opa Saiu errado Esse aqui Fazer aqui Beleza Agora Tem quanto 160 Beleza Aqui Vão do portão Beleza Porta de pedra Aqui Show de bola É Pavimento Agora Aqui De cima Sensacional Beleza Deixa eu fechar Ali Beleza Pegar Pegar Aço Aqui Carai Aqui Fechou Abre Abre Aqui Um Colocar A fogueira Aqui Beleza Joga Aqui Dá pra fazer Mais um Alicerce Vamos fazer Aqui A rampa É Como vira Aqui Eu já não aprendi Direito Como vira Aqui Coloca Ae Beleza Aqui Vai ficar Rampinha Para Deixa eu tirar Esse muro Daqui Não Vou tirar Não Tirar Assim Depois Eu faço Mais Fazer Aqui Não Fazer Aqui Primeiro Mais Inteligente Beleza Ah Faltou Aqui Faltou Pouco Beleza Mas está Ficando do jeito Que eu quero A base Aqui Protegida Para entrar No mínimo O cara vai ter Que passar por Duas portas Aqui Depois Se eu quiser Posso abrir Outra Aqui E continuar Protegendo Ainda mais A base Beleza Posso fazer Porta aqui Para o lado Para ampliar Várias opções Esse vídeo Galera Vai ficando Por aqui Se gostou Deixe o like Compartilha Favorita Eu sou o Diego Chacal Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui